O Oceano no Fim do Caminho New Game Eu tremia descontroladamente. Estava encharcada e com frio. Muito frio. A sensação era de que todo o calor do meu corpo havia sido roubado de mim. A roupa molhada colava na minha pele e pingava água fria no chão. Meus passos faziam aquele barulho engraçado de sandálias molhadas e a água brotava dos buraquinhos em formato de losango no alto do calçado. Tirei toda a roupa e empilei as peças molhadas no chão em frente à lareira, onde começou a se formar uma poça. Peguei a caixa de fósforos no console da lareira a gás, girei o botão e acendi o fogo. Estou aqui olhando para um lago, lembrando coisas inacreditáveis. E por que será que, para mim, o mais inacreditável, pensando lá atrás, seja que uma menina de cinco anos e um menino de sete tivesse uma lareira a gás no quarto? Não havia toalhas no quarto e eu fiquei ali parado, pingando, pensando em um jeito de me secar. Peguei a coxa fina que cobria minha cama e me enxuguei com ela. Depois vesti o pijama. Era de nylon vermelho, brilhoso e listrado, com uma marca de queimado escura e dura como o plástico na manga esquerda. De uma vez que cheguei muito perto da lareira e o tecido pegou fogo. Mas por algum milagre não queimei o braço. Um roupão que eu quase nunca usava ficava pendurado atrás da porta do quarto, perfeitamente posicionado para lançar sombras de pesadelo na parede quando a luz do corredor estava acesa e a porta aberta. Vesti o roupão. A porta do quarto se abriu e minha irmã entrou para pegar a camisola debaixo do seu travesseiro. Você foi tão mal criado que não me deixaram nem ficar no mesmo quarto que você. Vou dormir na cama de mamãe e do papai hoje. E o papai disse que eu posso ver televisão. Disse ela. Tinha uma televisão antiga dentro de um móvel de madeira escura no canto do quarto dos meus pais, que quase nunca era ligada. O ajuste vertical não era confiável e a imagem chuviscada em preto e branco tendia a descer pela tela. A cabeça das pessoas sumia na parte inferior da TV enquanto os pés, de um jeito majestoso, vinham caindo. Não estou nem aí, falei. Papai disse que você estragou a gravata dele. E ele está todo molhado. A voz dela era de satisfação. Ursula Moncton estava na porta do quarto. Não estamos falando com seu irmão. Disse, dirigindo-se à minha irmã. Não vamos falar com ele até que esteja autorizado a se juntar de novo à família. Minha irmã retirou-se de fininho e foi para o cômodo ao lado, no quarto dos meus pais. Você não é da minha família, falei para Ursula Moncton. Quando a mamãe chegar, vou contar para ela o que o papai fez. Ainda faltam mais duas horas para ela chegar. E vai fazer diferença contar a ela? Ela fica sempre do lado de seu pai, não fica? E ficava. Ele sempre formava uma frente unida e perfeita. Não fique no meu caminho, disse Ursula Moncton. Tenho muito o que fazer aqui e você está me atrapalhando. A próxima vez será muito pior. Da próxima vez, vou trancar você no sótão. Não tenho medo de você. Eu tinha medo dela, mas medo do que jamais senti de qualquer coisa. Está quente aqui, disse ela e sorriu. Ursula Moncton foi até a lareira a gás, estigou o braço para baixo, desligou-a e pegou os fósforos no console. Você continua sendo só uma pulga. Ela parou de sorrir. Levantou o braço até o lintel acima da porta, mais alto do que qualquer criança poderia alcançar. E apanhou a chave que ficava ali. Saiu do quarto e fechou a porta. Ouvi a chave girando. Ouvi a lingueta da fechadura entrando no buraco e clique. Dava para ouvir as vozes da televisão no quarto ao lado. Escutei a porta do corredor sendo fechada, isolando os dois quartos do restante da casa. E sabia que Ursula Moncton estava descendo a escada. Fui até a porta e espiei pela fechadura. Tinha aprendido em um livro que dava para usar um lápis e empurrar a chave pelo buraco da fechadura. De um jeito que caísse em uma folha de papel posicionada logo embaixo. E era assim que eu ia sair dali. Mas o buraco da fechadura estava vazio. E então eu chorei. Com frio e ainda molhado. Naquele quarto. Chorei de dor. De raiva e de medo. Chorei com a segurança de saber que ninguém ia entrar e me ver. Que ninguém ia zombar de mim por estar chorando. Do jeito que zombavam de qualquer garoto na minha escola que fosse idiota o suficiente para se render às lágrimas. Ouvi o leve tamborilado os pingos de chuva no vidro da janela do quarto. E nem isso me trouxe alegria. Chorei até não conseguir mais. Então respirei fundo algumas vezes. E pensei que Ursula Moncton, o monstro de lona tremulante, verme e pulga, ia me pegar se eu tentasse sair de casa. Eu tinha certeza. Mas Ursula Moncton havia me trancado lá dentro. Ela não esperava que eu fosse sair dali. E, talvez, se eu desse sorte, estaria distraída. Abri a janela do quarto e ouvi os sons da noite. O barulho da chuva mansa lembrava quase um murmúrio. Era uma noite fria e eu já estava congelando. Minha irmã assistia a algum programa na televisão no quarto ao lado. Não ia me escutar. Fui até a porta e apaguei a luz. Atravessei o quarto e deitei na cama de novo. Estou na minha cama. Pensei. Estou deitado na minha cama. Pensando em como estou zangado. Daqui a pouco, pego no sono. Estou na minha cama. E sei que ela me venceu. E se ela vier conferir, estarei na minha cama dormindo. Estou na minha cama e agora é hora de dormir. Já não consigo ficar de olhos abertos. Estou dormindo como uma pedra. Como uma pedra na minha cama. Fiquei de pé na cama e subi na janela. Fiquei pendurado por um instante. Depois me soltei o mais silenciosamente que pude e caí na varanda. Essa foi a parte fácil. Desde pequeno, eu sempre pegava várias ideias emprestadas dos livros. Eles me ensinaram quase tudo o que eu sabia sobre o que as pessoas faziam. Sobre como me comportar. Eram meus professores e meus conselheiros. Nos livros, os garotos subiam em árvores. Então eu subia em árvores. Às vezes muito altas. Sempre com medo de cair. Nos livros, as pessoas subiam e desciam pelos canos de escoamento da água da chuva para entrar e sair das casas. Então eu também subia e descia por eles. Antigamente eram canos de ferro resistentes presos aos tijolos. E não os tubos de plástico leves e frágeis de hoje. Eu nunca tinha descido por aquele cano no escuro. Nem na chuva. Mas sabia onde deveria apoiar os pés. Sabia também que o maior desafio não era não cair. Um tombo de seis metros num canteiro de flores molhado. Mas sim, o fato de que o cano pelo qual eu estava descendo passava perto da sala de TV. Num andar de baixo. Onde eu não tinha a menor dúvida. Ursula Monkton e meu pai estariam vendo televisão. Tentei não pensar. Subi no parapeito de tijolos da varanda e me estiquei. Tateando até tocar o cano de ferro. Frio e escorregadio por causa da chuva. Segurei firme. E então dei um passo largo até ele. Apoiando os pés descalços na braçadeira de metal que eu mantinha bem preso ao tijolo. Desci, um passo de cada vez. Me imaginando como o Batman. Me imaginando como uma centena de heróis e heroínas das histórias de colégio. E então caindo em mim. Me imaginei sendo um pingo de chuva na parede. Um tijolo. Uma árvore. Estou na cama. Pensei. Eu não estava ali. Com a luz da sala de TV. Sem cortinas. Emanando um clarão bem abaixo de mim. Transformando a chuva que caía em frente à janela numa série de riscos brilhantes. Não olhem para mim. Pensei. Não olhem para a janela. Desci centímetro a centímetro. Normalmente, do tubo de escoamento eu teria pisado no parapeito da janela da sala de TV. Mas isso estava fora de cogitação. Com cuidado, desci mais alguns centímetros. O corpo um pouco mais inclinado para trás, para as sombras, fugindo da claridade. E dei uma espiada rápida no cômodo. Morto de medo. Esperando encontrar meu pai e o Sulamontu olhando para mim. Não tinha ninguém na sala. As luzes estavam acesas. A televisão ligada. Mas não havia ninguém no sofá. E a porta que dava para o corredor de baixo estava aberta. Apoiei o pé com facilidade no parapeito da janela. Torcendo para que, com todas as expectativas, nenhum deles voltasse e me visse. Então deixei meu corpo caído para o parapeito para o canteiro de flores. Sentia a terra molhada e fofa sob meus pés. Eu ia correr. Simplesmente saí correndo. Mas havia uma luz acesa na sala de estar. Aonde nós, crianças, nunca íamos. O cômodo revestido com painéis de carvalho reservado apenas para ocasiões e pessoas especiais. As cortinas estavam fechadas. Eram de veludo verde com forro branco. E a luz que escapava por elas, no vão em que não haviam sido puxadas até o fim, era amarela e suave. Andei até a janela. As cortinas não estavam completamente fechadas. Dava para ver lá dentro. Ver o que estava bem na minha frente. Eu não tinha muita certeza do que estava vendo. Meu pai imprensava Ursula Moncton contra a lareira enorme que ficava na parede do outro lado da casa. Ele estava de costas para mim. Ela também. As mãos apoiadas na grande moldura da lareira lá no alto. Ele a segurava por trás. A saia midi dela estava levantada até a cintura. Não sabia exatamente o que eles estavam fazendo. E na verdade nem queria saber. Não naquela hora. Só o que me importava era que Ursula Moncton estava prestando atenção em alguma coisa que não era eu. Então dei as costas para o vão entre as cortinas, para a luz e para a casa. E fugi. Os pés descalços. Uma escuridão chuvosa. Não estava um breu total. Era aquele tipo de noite nublada em que as nuvens parecem absorver a luz dos postes e das casas lá longe. E refleti-la de volta. Dava para enxergar o suficiente. Assim que meus olhos se adaptaram ao escuro. Cheguei aos fundos do jardim. Passei pela pilha de compostagem e pelas aparas de grama. Desci a ladeira que ia para a estrada. As amoreiras silvestres e os espinheiros prendiam-se aos meus pés e espetavam minhas pernas. Mas continuei correndo. Passei por cima da cerca baixa de arame e cheguei à estrada. Eu estava fora do nosso terreno. E tive a sensação de que uma dor de cabeça que eu não havia percebido de repente piorara. Sussurrei com urgência. Let. Let ripstock. E pensei. Estou na cama. Sonhando tudo isso. Um sonho muito real. Estou na minha cama. Mas não achava que Ursula Moncton estivesse preocupada comigo naquele exato momento. Enquanto corria, pensei em meu pai abraçando a governanta de mentira. Beijando o pescoço dela. E em seguida vi a imagem do rosto dele através da água fria da banheira. Enquanto me afundava. Eu não estava mais aterrorizado por causa do que havia acontecido no banheiro. Estava com medo do que significava o fato de meu pai estar beijando o pescoço de Ursula Moncton. E as mãos dele em terem levantado a saia midi dela até a cintura. Meus pais eram uma unidade inviolável. De repente o futuro passou a ser um mistério. Tudo podia acontecer. O trem da minha vida descarrilou. Saiu dos trilhos e cruzou os campos. E agora seguia pela estrada comigo. As pedras na estrada machucavam meus pés enquanto eu corria. Mas eu nem ligava. Logo, logo tinha certeza. A coisa que era a Ursula Moncton ia terminar o que estava fazendo com meu pai. Os dois provavelmente subiriam juntos para ver como eu estava. Ela ia descobrir que eu tinha sumido e viria atrás de mim. Pensei, se vierem atrás de mim, vai ser de carro. Procurei algumas frestas nas cercas vivas dos dois lados da estrada. Vi um degrau improvisado com tábuas de madeira e fui depressa por ali. E continuei correndo prado adentro, o coração batendo como se fosse um tambor. O maior e mais barulhento que existe ou que já existiu. Os pés descalços, o pijama e o roupão encharcados até o joelho e colando nas pernas. Corri, nem ligando para os cocôs de vaca pelo caminho. O prado era mais gentil com meus pés do que a estrada cheia de pedregulhos. Eu ficava mais feliz e me sentia mais eu mesmo, correndo na grama. Ouvi o estrondo de um trovão atrás de mim, apesar de não ter visto o raio. Pulei uma cerca e meus pés afundaram na terra fofa de um campo arado. Segui aos tropeços, caindo de vez em quando, mas fui em frente. Passei por mais um degrau improvisado e entrei num terreno seguinte, que não estava arado. E o atravessei colado à cerca viva, com medo de me aventurar em campo aberto. Os faróis de um carro surgiram de repente na estrada e me cegaram. Parei imediatamente onde estava. Fechei os olhos e me imaginei dormindo na minha cama. O carro passou sem diminuir a velocidade. E eu consegui ter um vislumbre das lanternas traseiras vermelhas enquanto ele se distanciava. Uma van branca, que eu achava, pertencia à família Enders. Mesmo assim, aquilo fez a estrada parecer menos segura. Então cortei caminho prado adentro. Cheguei ao terreno seguinte. Vi que entre ele e aquele onde eu estava havia apenas uma cerca fina de arame, fácil de passar por baixo. E não era nem de arame farpado. Então estendi o braço e levantei um dos arames para passar aí. Foi como se eu tivesse levado um soco, um soco muito forte, bem no meu peito. Meu braço, o que tinha segurado o arame, sacudia convulsivamente. E a palma da minha mão doía como se eu tivesse acabado de bater com a ponta do cotovelo na parede. Soltei a cerca eletrificada e cambaleei para trás. Não consegui mais correr. Mas andei depressa no vento, na chuva e na escuridão, acompanhando a cerca, tomando cuidado para não encostar nela. Até que cheguei a uma porteira com cinco ripas de madeira. Pulei a porteira e segui pelo campo de pastagem rumo à escuridão mais profunda do outro lado. Árvores, pensei. E o bosque? E não cheguei perto demais dos limites do terreno. Para o caso de existir outra cerca eletrificada à minha espera. Hesitei, sem saber ao certo para onde ia em seguida. Como se em resposta ao meu dilema, o mundo foi todo iluminado, por um segundo. E eu só precisava de um segundo, por um relâmpago. Vi um daqueles degraus improvisados com tábuas e corri até ele. Passei. Aterrizei numa moita de urtiga. Percebi na hora, porque senti a queimação cortante, ao mesmo tempo ardente e congelante. Tomando meus tornozelos e o peito dos pés desprotegidos. Mas corri de novo. Corri o mais rápido que pude. Torci para que ainda estivesse seguindo na direção da fazenda das Rampstock. Tinha que estar. Atravessei mais um terreno até que me dei conta de que não sabia mais onde ficava a estrada. Muito menos onde eu estava. Só sabia que a fazenda das Rampstock ficava no fim da minha rua. Mas eu estava perdida em um campo escuro. E as nuvens negras de tempestade estavam mais próximas. A noite era um breu só. E continuava chovendo. Embora ainda não muito forte. E minha imaginação preenchia a escuridão com lobos e fantasmas. Eu queria parar de imaginar essas coisas. Parar de pensar. Mas não conseguia. Por trás dos lobos, dos fantasmas e das árvores que se moviam, havia Ursula Monton. Dizendo que a próxima vez que eu a desobedecesse, seria muito pior para mim. Que ela me trancaria no sótão. Eu não era corajoso. Estava fugindo de tudo. Com frio, encharcado e perdido. Gritei o mais alto que consegui. Let! Let Rampstock! Olá! Mas não houve resposta. E eu não esperava nenhuma. O trovão ribombou e retumbou com um rugido baixo e comprido. Um leão que alguém irritou. E o relâmpago espocou e tremeluziu como uma lâmpada fluorescente com defeito. Com esse pisca-pisca, consegui ver que o terreno onde eu estava tinha se estreitado. Com cercas vivas dos dois lados e sem saída. Olhei, mas não vi nenhuma porteira. Nenhum degrau improvisado além daquele pelo qual eu entrara. Na outra extremidade do terreno. Ouvi algo estalando. Olhei para o céu. Já tinha visto os raios em filmes na televisão. Feixes longos e sinuosos com ramificações irregulares de luz espalhando-se pelas nuvens. Mas o que eu vi até então, com meus próprios olhos, eram simplesmente clarões brancos vindos de cima. Como um flash de uma câmera fotográfica. Acendendo o mundo como um estroboscópio. O que eu vi no céu naquele momento não foi isso. Também não foi um raio com ramificações irregulares. Ele veio e se foi. Um clarão branco azulado que serpenteou pelo céu. Sumiu e em seguida se acendeu de novo. E suas explosões e clarões iluminaram o prado. Me permitiram enxergá-lo. Os pingos de chuva caíram com mais intensidade. E batiam em meu rosto. Um piscar de olhos foram de chuvis como uma chuva torrencial. E em poucos segundos, meu roupão ficou todo encharcado. Mas com a claridade eu vi. Ou pensei ter visto. Uma abertura na cerca viva à minha direita. E andei, porque não conseguia correr. Não mais, o mais rápido que pude em direção a ela. Na esperança de que fosse real. Meu roupão molhado tremulou com o vento. E esse ruído me apavorou. Não olhei para o céu. Não olhei para trás. Mas consegui ver o outro lado do campo. E havia de fato um espaço entre as cercas vivas. Eu estava prestes a alcançá-lo quando uma voz falou. Pensei ter mandado você ficar no quarto. E agora o encontro aqui. Fugindo sorrateiramente como um marinheiro afogado. Eu me virei. Olhei para trás. Não vi nada. Não tinha ninguém ali. Então olhei para cima. A coisa que se dizia o Sulamoncton pairava no céu. Uns seis metros acima de mim. E os raios passavam e tremeluziam atrás dela. Ela não voava. Levitava. Leve como um balão. Embora as fortes rajadas de vento não a empurrassem. O vento uivava e açoitava meu rosto. O trovão distante rugiu. E trovoadas menores pipocavam e estalavam. Ela falava baixinho. Mas eu conseguia ouvir cada palavra tão distintamente que era como se ela sussurrasse em meu ouvido. Ah, docinho, lindinho de coco. Você está tão encrencado. Ela sorria. O sorriso mais largo e mais cheio de dente que eu já tinha visto no rosto humano. Mas não parecia estar achando graça. Eu tinha fugido dela pela escuridão durante o quê? Meia hora? Uma hora? Queria ter continuado na estrada. E não tentado atravessar o campo. Já teria chegado à fazenda Rempstock. Em vez disso, estava perdido e encurralado. Ursula Moncton desceu até mais perto do chão. A blusa cor-de-rosa estava aberta, desabotoada. O sutiã era branco. A saia midi tremulava no vento, mostrando a batata das pernas. Ela não parecia molhada, apesar da tempestade. Suas roupas, seu rosto e seu cabelo estavam totalmente secos. Ela pairava sobre mim e então estendeu os braços. Cada movimento, tudo o que ela fazia, tinha um efeito estroboscópico dos raios de estimação que tremeluziam e se retorciam atrás dela. Seus dedos se abriam como flores em um filme acelerado. E eu sabia que ela estava brincando comigo. E sabia o que ela queria que eu fizesse. E me odiei por não ficar onde estava e enfrentá-la. Mas fiz o que ela esperava. Saí correndo. Eu era uma coisinha que a entretinha. Ela brincava do mesmo jeito que eu tinha visto o monstro, o gato grande e ruivo, brincar com o camundongo. Soltava-o, deixava-o correr e depois saltava sobre ele. E prendia-o no chão com uma das patas. Mas o camundongo corria de novo. E eu não tinha escolha. Corria também. Corri até o vão na cerca viva. O mais rápido que pude. Tropeçando, dolorido e molhado. A voz dela soava em meus ouvidos enquanto eu corria. Eu disse que ia trancá-lo no sótão, não disse? E vou trancar. Seu pai gosta de mim. Ele fará o que eu mandar. Talvez, de agora em diante, toda noite, ele vá subir pela escada de mão e deixar você sair do sótão. Fará você descer pela escada de mão. E toda noite ele vai afogá-lo na banheira. Vai afundá-lo na água muito, muito fria. Vou deixar que ele faça isso toda noite até eu me cansar. E então direi a ele que não traga você de volta. E simplesmente o segure embaixo d'água até você parar de se mexer. E até que não haja nada além de escuridão e água nos seus pulmões. Farei com que ele o deixe na banheira fria. E você nunca mais vai se mexer. E toda noite eu vou beijar e beijar seu pai. Eu já tinha atravessado o buraco na cerca viva e corria pela grama macia. O creptado dos raios e um cheiro estranhamente forte e metálico estavam tão perto que me davam arrepios. Tudo ao meu redor foi ficando cada vez mais claro. Iluminado por um cintilar branco azulado. E quando seu pai finalmente deixá-lo na banheira para sempre, você ficará contente. Sussurrou Ursula Monkuton. E eu imaginei sentir seus lábios roçando na minha orelha. Por que você não vai gostar do sótão? E não só porque é escuro lá em cima, com aranhas e os fantasmas. Mas por que vou trazer meus amigos? Não dá para vê-los à luz do dia. Mas eles estarão no sótão. E você não vai gostar nem um pouco deles. Eles detestam garotinhos. E vão se passar por aranhas do tamanho de cães. Poupas velhas sem nada dentro que puxam você e não soltam jamais. O âmago da sua mente. E quando estiver no sótão, nada de livros. E nada de histórias. Nunca mais. E foi aí que me dei conta de que não tinha imaginado nada. Os lábios dela tinham roçado minha orelha. Ursula Monkuton parava ao meu lado. Sua cabeça estava ao lado da minha. E quando me pegou olhando para ela, abriu seu sorriso falso. E eu já não conseguia mais correr. Mal conseguia me mexer. Meu braço doía. Eu não conseguia recobrar o fôlego. Estava acabado. Minhas pernas cederam ao cansaço. Eu tropecei e caí. E dessa vez não levantei. Senti algo quente nas pernas. Olhei para baixo e vi um líquido amarelo saindo da parte da frente da minha calça de pijama. Eu tinha sete anos. Não era mais uma criancinha. Mas estava fazendo xixi na calça de medo. Como um bebê. E não tinha nada que eu pudesse fazer. Enquanto o Ursula Monkuton parava a pouco metros acima de mim e observava. Indiferente. A caçada chegou ao fim. Ela impertigou-se em pleno ar. Um metro acima do chão. Eu estava esparramado. Deitado de costas na grama molhada. Ela começou a descer. Lenta e implacavelmente. Como uma pessoa numa televisão com a imagem distorcida. Alguma coisa encostou na minha mão esquerda. Algo macio. Farejou a minha mão. E eu olhei para o lado. Temendo dar de cara com uma aranha do tamanho de um cão. Com a claridade dos raios que serpenteavam em torno de Ursula Monkuton. Eu vi um trecho de escuridão ao lado da minha mão. Um trecho de escuridão com uma mancha branca em uma das orelhas. Peguei o gatinho. Trouxe-o para perto do coração e fiz carinho nele. Não vou voltar com você. Você não pode me forçar. Falei. Eu me sentei. Por que me sentia menos vulnerável sentado? E o gatinho enroscou-se e achou uma posição confortável na minha mão. Docinho de coco de menino. Disse Ursula Monkuton. Seus pés tocaram o chão. Ela iluminada por seus próprios raios. Como a pintura de uma mulher em tons de cinza, verde e azul. E de jeito nenhum uma mulher de verdade. Você é só um garotinho. Eu sou a adulta. Já era uma adulta quando seu mundo era uma bola de rocha derretida. Posso fazer o que quiser com você. Agora fique de pé. Vou levá-lo para casa. O gatinho, que afundava o rosto em meu peito, soltou um grito alto e agudo, diferente de um miado. Eu me virei, desviando o olhar de Ursula Monkuton para ver o que estava atrás de mim. A garota que via andando até nós, atravessando o campo, usava uma capa de chuva vermelha e brilhosa, com capuz e um par de galochas pretas que pareciam grande demais. Ela deu um passo saindo da escuridão, destemida. Ergueu os olhos para Ursula Monkuton. Saia das minhas terras, disse Letty Hampstock. Ursula Monkuton deu um passo para trás e subiu, tudo ao mesmo tempo. E então pairou acima de nós. Letty Hampstock estendeu o braço para mim, sem olhar para onde eu estava sentado, e pegou minha mão, os dedos entrelaçados nos meus. Não estou pisando nas suas terras, disse Ursula Monkuton. Vai embora, garotinha. Você está nas minhas terras, insistiu Letty Hampstock. Ursula Monkuton sorriu. E os raios espiralaram e serpentearam atrás dela. Ela era a verdadeira encarnação do poder, parada no ar crepitante. Era a tempestade, o raio, o mundo adulto com toda a sua força, todos os segredos e toda a sua crueldade casual e insensata. Ela piscou para mim. Eu era um menino de sete anos. Meus pés estavam esfolados e sangrando. Tinha acabado de fazer xixi na calça. E a coisa que pairava sobre mim era enorme e voraz, e queria me levar para o sótão. E quando se cansasse de mim, faria meu pai me matar. A mão de Letty Hampstock na minha me deu um pouco de coragem. Mas Letty era só uma menina. Mesmo sendo grande. Mesmo tendo onze anos. Mesmo tendo onze anos, havia muito tempo. Ursula Monkuton era adulta. Não importava, naquele momento, o fato de ela ser cada monstro, cada bruxa, cada pesadelo personificado. Ela era adulta. E quando os adultos entram em guerra com as crianças, elas sempre vencem. Você devia voltar para o lugar de onde veio. Não é saudável para você ficar aqui. Vai embora. Para o seu próprio bem. Disse Letty. Um barulho no ar, um ruído desagradável e distorcido de algo sendo arranhado, cheio de dor e maldade. Um som que me causou agonia nos dentes e fez o gatinho, que estava com as patas de anteira, descansando em meu peito sem colher e seu pelo eriçá. A criaturinha contorceu-se toda e agarrou em meu ombro. E gruniu e chiou. Olhei para Ursula Monkuton. Foi só quando vi seu rosto que entendia o que era o barulho. Ursula Monkuton gargalhava. Voltar? Quando seu povo abriu o buraco na eternidade, eu aproveitei minha chance. Poderia ter governado mundos, mas segui vocês. E esperei. E fui paciente. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, as fronteiras iam ceder. Que eu ia andar sobre a verdadeira terra. Sob o sol do paraíso. Ela já não ria mais. Tudo aqui é muito frágil, garotinha. Tudo se quebra muito facilmente. Eles desejam coisas tão simples. Vou levar tudo o que eu quiser deste mundo. Como uma criança gorda se empanturra das amoras de uma amoreira. Não soltei a mão de Letty. Não dessa vez. Acariciei o gatinho. Cujas garras afiadas estavam cravadas em meu ombro. E ele me mordeu por isso. Mas não foi uma mordida forte. Só levei um susto. A voz dela vinha de todos os lados. Enquanto o vento de tempestade soprava. Vocês me mantiveram afastada daqui por muito tempo. Mas então você me trouxe uma porta. E eu usei o garoto para me tirar da minha cela. O que você pode fazer agora que eu saí? Letty não parecia zangada. Ela ponderou sobre aquilo. E então disse. Eu poderia construir uma nova porta para você. Ou melhor ainda. Eu poderia pedir que a vovó enviasse você pelo oceano até o lugar de onde veio. O seu amonto cuspiu na grama. E bem ali uma pequena bola de fogo crepitou e efervesceu no solo. Dê a mim o garoto. Foi tudo o que ela disse. Ele me pertence. Vim até aqui dentro dele. Sou a dona dele. Você não é dona de nadica de nada. Não mesmo. Disse Letty em pistoque com raiva. Muito menos dele. Letty me ajudou a ficar de pé. Ficou atrás de mim e me abraçou. Éramos duas crianças num campo de pastagem no meio da noite. Ela me segurava. E eu segurava o gatinho. Enquanto acima de nós e por todo o lado uma voz dizia. O que você vai fazer? Vai levá-lo para sua casa? Este é um mundo de regras, garotinha. Ele pertence ao pai e à mãe dele. Arraste-o com você e eles virão para carregá-lo de volta para casa. E os pais deles pertencem a mim. Você já cansou minha beleza. Disse Letty em pistoque. Já dei uma chance e prosse. Você está nas minhas terras. Saia daqui. Assim que ela disse isso, experimentei na pele a mesma sensação de quando esfreguei uma bola de encher no meu suéter e depois a encostei no rosto e no cabelo. Tudo se arrepiou e coçou. Meu cabelo estava encharcado. Mas mesmo assim sentia que ele começava a ficar em pé. Letty Rempistock me segurou com mais força. Não se preocupe. Sussurrou ela. E eu ia dizer algo. Perguntar por que não devia me preocupar. Do que eu devia ter medo. Quando o campo onde estávamos começou a luzir. Era um clarão dourado. Cada lâmina de grama reluzia e cintilava. Cada folha em cada árvore. Até as cercas vivas brilhavam. Era uma luz quente. Para mim, parecia que o solo sob a grama havia transmudado de matéria básica em pura luz. E sob o clarão dourado do pasto, os raios brancos azulados que ainda creptavam ao redor de Ursula Moncton pareceram muito menos espetaculares. Ursula Moncton elevou-se cambaleando. Como se o ar tivesse acabado de ficar quente e a fizesse subir. Então, Letty Rempestock murmurou palavras antigas para o mundo e o prado explodiu de uma luz dourada. Vi Ursula Moncton sendo arrebatada para cima e para longe. Embora não sentisse a presença de nenhum vento. Mas devia ter algum. Porque ela balançava e se revirava como uma folha seca em um vendaval. Eu a vi sair rolando noite adentro. E foi assim que Ursula Moncton e seus raios desapareceram. Vamos, disse Letty Rempestock. Precisamos levar você até a lareira da cozinha. E você precisa de um banho quente de banheira. Vai acabar pegando um resfriado. Ela soltou minha mão. Parou de me abraçar e deu um passo atrás. O clarão dourado esmaeceu lentamente e acabou sumindo. Deixando apenas rastros e centelhas nos arbustos. Como os momentos finais dos fogos de artifício nas comemorações do dia de Guy Fawkes. Ela está morta? Perguntei. Não. Então ela vai voltar. E você vai ficar encrencada. Pode ser. Disse Letty. Está com fome? Ela me perguntou e eu percebi que estava. Por algum motivo eu tinha me esquecido disso. Mas então lembrei. Estava com tanta fome que doía. Vejamos. Dizia Letty ao me levar pelos campos. Você está encharcado. Precisamos arranjar alguma coisa para vestir. Vou dar uma olhada na cômoda do quarto verde. Acho que o primo Jafé deixou uma das roupas dele lá quando partiu para lutar na Guerra dos Ratos. Ele não era muito maior que você. O gatinho lambia meus dedos com a sua língua pequenina e áspera. Encontrei um gatinho. Falei. Dá pra ver. Ela deve ter seguido você desde aquele campo, onde você a puxou da terra. Essa é aquela gatinha? A mesma que eu colhi? É. Ela já lhe disse como se chama? Não. Gatos fazem isso? Às vezes. Se você ouvir com atenção. Vi as luzes da fazenda Repistock à nossa frente. Acolhedoras. E me animei. Embora não conseguisse entender como havíamos ido do campo onde estávamos até a casa da fazenda tão rápido. Você deu sorte. Disse Letty. Cinco metros mais para trás e o terreno pertence ao Collie Anders. Você teria aparecido de qualquer jeito. Falei. Você teria me salvado. Ela apertou meu braço com a mão, mas não disse nada. Letty. Eu não quero ir para a casa. Não era verdade. Eu queria ir para a casa mais que tudo na vida. Mas não para aquele lugar do qual fugira naquela noite. Queria voltar para a casa onde eu morava antes de um minerador de opala ter se suicidado dentro do nosso pequeno mini branco. Ou antes de ele ter atropelado meu gatinho. A bola de pelo escuro aconchegou-se em meu peito e eu desejei que ela fosse o meu gatinho. Mas sabia que não era. A chuva tinha se transformado de novo em chuvisco. Caminhamos pisando em poças grandes. Letty com suas galochas e eu descalço, os pés latejando. O fedor de esterco pairava forte no ar quando chegamos ao pátio da fazenda. E então entramos por uma porta lateral e fomos até a enorme cozinha da casa.